Marketing digital. O plano de marketing digital é importante pensar no blended marketing. O blended marketing é a conjugação do marketing clássico com o marketing digital. O marketing digital não é mais do que a extensão do marketing tradicional, sendo que tem assumido cada vez mais importância, mas temos que naturalmente dominar a área do marketing e especialmente, neste caso, a área do marketing digital. E, portanto, o blended marketing é eu poder conjugar aquilo que vou fazer no âmbito do marketing tradicional com o marketing digital e saber o que é que eu vou fazer. Depois é muito importante no plano de marketing fazer uma análise interna e uma análise externa. Portanto, interna à empresa e externa ao meio ambiente. Definir quais são os meus objetivos, concretamente o que é que eu quero, em tudo, como em qualquer tipo de plano, seja digital ou seja, é importante. Definir qual é a estratégia, que ferramentas é que eu vou utilizar e depois utilizar ferramentas de analítica e retorno de investimento, que, no caso, por exemplo, do Google Analytics, é fundamental para eu poder analisar, por exemplo, publicidade que invisto no Google ou qual é o comportamento dos utilizadores no meu website. Mas não só, há outras ferramentas. Se for e-mail marketing, vai utilizar a analítica da plataforma. Se for YouTube, vai utilizar a analítica de YouTube. Se for Facebook, vai usar a ferramenta de analítica. O Twitter também já tem ferramenta de analítica. Portanto, tem que preparar-se com os dados que cada plataforma dá para poder analisar. De outro modo, pode fazer tudo bem, mas depois não sabe qual é que está a dar retorno e como ajustar. É quase como conduzir um carro. Eu, numa reta, vou naquela direcção, vou bem, posso acelerar até 200, mas se não tiver a habilidade de fazer a curva e adaptar-me ao meio que me circunda, é uma questão de tempo até ter um acidente. E no marketing digital também. Portanto, temos que estar constantemente a adaptar-nos em relação à informação que nos chega. Temos aqui, isto é um exemplo daquilo que pode ser um plano de marketing digital, aqui um resumo, isto não é propriamente um plano, são alguns tópicos que depois são desenvolvidos. Portanto, pode, tem duas opções, ou cria um plano de raiz, de marketing digital, onde inclui também o plano de marketing, ou então segue-se através de modelos, existem imensos, se quiser neste link que está aqui no próprio slide, existe lá um modelo de plano de marketing digital que poderá utilizar como proposta, em que passa por estas áreas que apresentamos. Em relação ao blended marketing, trago aqui este gráfico, que mostra de uma forma muito simples o que é que deve pensar. Portanto, em termos de níveis de atividades, deve pensar, do ponto de vista de comunicação, venda e distribuição, se vai acontecer online, se vai acontecer offline, ou se vai acontecer offline e online. Por exemplo, o típico negócio é normalmente a comunicação, é online e é offline, por exemplo, vou fazer comunicação com banners, com website, com redes sociais, é online, mas vou distribuir também flyers, por exemplo, ou vou ter roll-ups, ou vou ter outdoors, portanto, o que for. Depois, a venda, por exemplo, se for uma livraria, portanto, este modelo de negócio que está aqui assinalado funciona muito bem para uma livraria. Ela vai vender online, a sua loja online, mas também pode ter uma loja física onde também vende. Depois, a distribuição vai ser offline, porquê? Mas também poderia ser, no caso da livraria, poder ser offline e online. Poderia vender o livro em formato físico e poderia vender o livro em formato e-book. Mas, por exemplo, um no meio da... se for um canal, por exemplo, venda de alimentos. Aí só pode ser distribuição offline, porque, pelo menos para já, não existem alimentos digitais. Ou, pelo menos, alimentos para alimentar o nosso corpo. Existem outros para alimentar a nossa mente, pelo menos, através do conhecimento, e pode ser digital. Por isso, a distribuição teria que ser offline. Mas, este exercício simples, que é eu pensar a comunicação, a venda e a distribuição, como é que eu vou fazer, portanto, isto faz parte aqui do núcleo do marketing, não é? Estes três pilares. Parece ser uma coisa muito banal, sem importância, mas a verdade é que, se não refletir bem sobre isto, vai ter mais dificuldade em fazer o seu plano. Portanto, pense como é que vai comunicar, como é que vai vender, como é que vai distribuir. E pode até pensar, qual é a percentagem, ou qual é o peso que pode ter comunicação, 80% online e 20% offline. Portanto, pode pensar, qual é o peso que quer dar mais, para alocar mais orçamento, ou mais tempo, a pensar o que é que vai fazer. Portanto, este gráfico dá para fazer de uma forma muito simples. Em relação à análise interna e externa, que falámos no slide anterior, existem várias ferramentas de fazer análises. Trazemos aqui algumas. A SWOT é muito conhecida, que faz análise interna e externa, e é importante fazer uma ferramenta fácil de utilizar. Portanto, basta fazer um quadro, nas quatro variantes, e fazer essa sua análise. Existe a análise de BCG, Boston Consulting Group, ou AGE, General Electric, é outra análise muito conhecida, já é um bocadinho mais detalhada. A análise PEST, política, económica, social e tecnológica, mais extensa também. O benchmarking, que é a comparação, análise da concorrência, que já agora o digital permite-o fazer de uma forma muito interessante. Há várias ferramentas. O Google Alerts, o Google Trends, por exemplo, a própria informação que o Google AdWords, que é o Word Tool, nos dá. Eu poder comparar o page rank do meu website com terceiros. Através do Alexa, consigo medir a popularidade do meu da concorrência. Posso medir a quantidade de links que apontam para cada um dos sites. Portanto, existem muitas ferramentas de benchmarking, pelo menos da componente digital, em quase todas, não em todas, mas em quase todas as vertentes, eu consigo comparar-me com a concorrência. O próprio histórico, como em tudo, o histórico é fundamental. Se repararem, até quando se vai pedir um crédito, o histórico é importante. Ou quando vamos gerir projetos, o histórico do sucesso, do gestão de projetos com aquelas variáveis é importante. E numa empresa, eu conhecer o histórico, analisar o histórico que existe, se ele existir, permite-me extrapolar para o futuro determinados comportamentos. Ou tentar prever. Ou pelo menos é mais uma variável que eu tenho, que me ajuda. Analisar o mercado. Hoje em dia, analisar o mercado com a internet tem imensa informação, como o Google Trends, vou dar um bocadinho, permite-me analisar qual é a procura de informação e a procura de produtos. E depois saber qual é a procura e qual é a oferta. A procura é através do Google Trends, que eu consigo saber na internet. Portanto, uma amostra de mais de 2 mil milhões de pessoas. E a oferta, são vocês mais a concorrência, que também com facilidade conseguem saber através de pesquisas. Portanto, uma análise interna e externa, uma forma simples, são estes os passos. Estas matrizes, especialmente a PES, a BCG e o SWOT, quem quiser, na Wikipédia, por exemplo, tem lá instruções de como apreencher, para quem nunca tenha feito. Por isso, são ferramentas que pode fazer com facilidade. Não tem que fazer tudo o que está aqui, ou pode até ter necessidade de mais do que está aqui, mas tem aqui, pelo menos, uma proposta de trabalho daquilo que poderá fazer uma análise interna e externa. Vai utilizar mais ou menos ferramentas, de acordo com a complexidade e dimensão do negócio ou da empresa. Por isso, não tem que necessariamente fazer tudo, mas é uma proposta que, às vezes, é mais fácil do que estamos a pensar. Que ferramentas é que eu vou utilizar? Portanto, isto tem aqui a sua proposta. Em relance a objetivos, ou K-Performance Indicators, que também pode associar a objetivos, eles devem ser específicos, mensuráveis, alcançáveis, realistas e definido no tempo. Por exemplo, eu posso ter um objetivo de aumentar as vendas em 20%. Toda a gente quer aumentar vendas. Não há ninguém que não quer aumentar. Mas poderiam ser vendas. Eu quero aumentar as minhas visitas para, por exemplo, 500 visitas por dia. Tenho 300, quero aumentar para 500 visitas por dia, por exemplo. Não é vendas, portanto, são visitas. Eu posso ser uma associação sem fins lucrativos. Posso ser uma causa. Posso querer um objetivo mais corporativo. Portanto, os objetivos podem ser diversos. Posso querer leads, portanto, pedidos de informação, pedidos de orçamento, pedidos de contactos. Posso querer branding. Posso querer aumentar o número de subscritores na minha newsletter. Portanto, os objetivos são imensos e saberá melhor que eu pensar para si quais são os objetivos que fazem sentido para a sua organização. O que é importante para qualquer um deles é definir muito bem. O específico é, por exemplo, eu quero aumentar as minhas vendas em 20%. É específico. Mensurável. Consigo medir este objetivo que eu quero. Portanto, não defino um objetivo se não o conseguir medir. Ou, pelo menos, tento definir um objetivo próximo desse que consiga medir. Consigo medir? Sim, através do Google Analytics. Consigo medir. Consigo alcançar? Sim, é possível 20% de aumento de vendas. É realista? Face aos recursos que eu tenho, às perspetivas e ao histórico, é realista? Parece-me que sim. Definido no tempo. Quero aumentar 20% de vendas em quanto tempo? Em dois meses. Ao final de dois meses, quero este objetivo. Portanto, com isto definido, torna-se também mais fácil conseguir. Pode parecer banal, mas a verdade é que se nós não pensarmos sobre isto, vamos pecar ou por defeito, objetivos por defeito, ou objetivos exagerados face aos recursos que dispomos, ou ao mercado, à concorrência, ou outras variáveis. Depois, definir qual é a sua estratégia em termos de segmentação. Portanto, naturalmente, não quero atingir todas as pessoas em massa, porque teria, e iria despender muito mais recursos e a sua efetividade seria questionável. Qual é o seu posicionamento? Definir o seu marketing mix dos 4 P's, portanto, a base do marketing é fundamental, se calhar já estará definido, provavelmente. Depois, definir em termos de presença online o que é que quer colocar, que conteúdos é que vai criar, como é que vai comunicar, como é que vai fazer conversões, como é que vai integrar com as várias plataformas, portanto, pensar como é que vai fazer tudo no seu online. E também pensar que ferramentas é que vai utilizar, concretamente, porque mesmo nas redes sociais existem diversas, se tiver um negócio business to business, não vai utilizar as mesmas ferramentas que o business to consumer. Por isso, de acordo com aquilo que vai fazer, pode pensar nas várias ferramentas que existem imensas. Não há falta de ferramentas, desde gratuitas a pagas, mas, de acordo com aquilo que definir, terá que pensar nas suas táticas e ferramentas para atingir os seus objetivos. Depois, para medir, como falei há bocadinho, existe o Analytics e as estatísticas das plataformas, que são diversas, portanto, aquelas que eu referi, ou outras, se usar outras plataformas, para conseguir medir o retorno de investimento e definir os seus Key Performance Indicators, que pode trabalhá-los no Excel ou outra plataforma. E depois, tente, no final, em uma página, tipo um resumo executivo ou meia página, se conseguir, fazer uma análise ou um resumo desse seu plano. O plano pode ter meia dúzia de páginas, pode ter uma dúzia, duas dúzias, depende da densidade de informação que quer colocar, mas é muito importante conseguir resumi-lo em meia página, uma página, para passar a outras pessoas da sua empresa, ou amigos seus, ou colegas da mesma área, de outras áreas profissionais, para ver se eles percebem a sua estratégia, quem sabe se não lhe dão até sugestões interessantes, complementares, ou se questionam, ou se concordam, mas é muito importante, primeiro para si, para ter um resumo, e depois para passar a terceiros e obter opiniões, seja na empresa ou seja para fora. E porque, ao fazer o resumo, também as coisas começam a ganhar mais sentido, é a perceber se está tudo muito bem alinhado, ou se...